Vamos cantar, te adorar, vamos adorar a Deus, vamos nos colocar de pé na posição de adoração ao nosso Deus A Bíblia diz no Salmo de número 22, de que Deus habita entre os louvores O povo de Deus é um povo que gosta de cantar, amém? Gosta de louvar a Deus e canta pra louvar a Deus Eu estava vendo algumas reportagens do tal do Rock in Rio Tem pessoas que estão acampadas lá já faz 20 dias, 15 dias Acamparam antes, esperando o evento, então estão acampados naquele evento Pra adorar o homem, pra adorar a si mesmos, pra poderem adorar a carne, servir a carne Nós estamos aqui adorando a Deus, então vamos adorar ao nosso Deus A Bíblia diz no Salmo de número 22, de que Deus habita entre os louvores Eu sou a Lua, a Estrela, a Estrela, a Estrela, a Estrela A Estrela, a Estrela, a Estrela, a Estrela, a Estrela, a Estrela, a Estrela A Estrela, a Estrela, a Estrela, a Estrela, a Estrela A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL